A mesquita tem a cor das areias do deserto e o deserto parece até mais simpático em Salala. A cidade é um oásis, uma explosão verde nas terras sem vida do sultanato de Oman. Mas a natureza não disfarça o clima de guerra. O porto de Salala está repleto de navios militares de vários países. Esta é a principal base de combate aos piratas da Somália. Eles são conhecidos pela crueldade com que tratam suas vítimas. O casal inglês Rachel e Paul Chandler está sequestrado há quatro meses. Eles navegavam em um pequeno veleiro perto das ilhas Seychelles quando foram capturados. Neste vídeo, o casal faz um apelo às autoridades inglesas que se recusam a negociar o resgate. Paul Chandler diz que os piratas estão perdendo a paciência. Os piratas se aproximam, fortemente armados e sem a menor preocupação de esconder o rosto. Sob a mira das metralhadoras, Rachel também pede socorro. Quando as palavras vão terminando, um longo silêncio deixa claro o desespero dos dois, a situação humilhante, o olhar sem esperança. Além de Rachel e Paul, atualmente os piratas da Somália mantêm 250 reféns em 10 embarcações ancoradas na costa do país africano. Pedem resgates em torno de 13 milhões de reais para libertar cada uma. No porto de Salala, a equipe do Fantástico embarca em um navio que vai em busca dos piratas. Num sistema de revezamento internacional, há um ano, a liderança da patrulha ficou nas mãos de Portugal. No comando das operações, um velho conhecido do Brasil. Quem nos dá as boas-vindas a bordo é Pedro Álvares Cabral. Depois de viajar por mares nunca dantes navegados, quem diria? Ele agora combate piratas na costa da Somália. Penso que estamos a fazer jus ao nome e à tradição marinheira do Pedro Álvares Cabral e dos marinheiros portugueses. A fragata Álvares Cabral leva 215 marinheiros. Estão a caminho das águas mais perigosas do mundo. Esta missão que nós estamos aqui é uma forma de guerra. Para mim, estar aqui e estar na guerra é exatamente a mesma coisa. Nada de gancho no lugar da mão, tapa-olho ou aquela bandeira com a caveira desenhada. Os piratas do século XXI são bem diferentes, mas continuam ousados e violentos. Para combatê-los, é preciso usar armamento cada vez mais pesado. Em alto mar, a primeira tarefa é carregar as armas. E testar o poder de fogo do navio. O navio tem um helicóptero armado. dispara rajadas de alta precisão a quase meio quilômetro do alto. Em silêncio, entramos no Golfo de Áden. É um dos corredores mais movimentados nas águas do planeta. 25 mil navios por ano passam por aqui. Eles levam para a Europa e os Estados Unidos a produção industrial asiática e, principalmente, o petróleo do Oriente Médio. Trazem de volta a exportação das maiores potências do planeta. Na esquina dessa avenida marítima está a Somália. Este é o barquinho da guarda costeira. É tudo o que eles têm para combater piratas que lançam 200... Nós estamos agora diante da cidade de Bussasso, uma das principais bases da pirataria. Hoje em dia, a Somália é considerada mais perigosa que o Iraque e que o Afeganistão. Nem as forças de segurança se arriscam a desembarcar. O dia termina e a noite é amiga dos piratas. Eles costumam se locomover na escuridão e atacar na alvorada. Guardição, alvorada, alvorada. O navio acorda às seis da manhã. No convés, o helicóptero ainda é uma sombra quando começa a ligar os motores. Os primeiros raios de sol são uma ordem. A busca vai começar. Quatro tripulantes formam a patrulha do ar. E hoje, todos os que ficaram no navio gostariam de estar voando também. Forro! 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 Emergência a bordo. Incêndio no compartimento 2, 50 nós, 1 delta. A brigada de incêndio entra em ação. Marinheiros mascarados correm pelos corredores. Lá fora, a fumaça aumenta. O ferido é resgatado. E o sargento ali parado, como se não estivesse acontecendo nada. Sim, é evidente que isto é só um exercício. É para ninguém se assustar. Isto acontece várias vezes. É preciso deixar o navio em alerta permanente. Sem piratas no horizonte, os marinheiros se mantêm ativos com os treinamentos. O helicóptero despeja fuzileiros. E a marujada solta a voz. O navio português balança em ritmo brasileiro. E o sotaque segue a maré. Você consegue falar igual a brasileira? Mais ou menos, cara. E eu falo um pouquinho. Viver a bordo é ser feliz e ansioso. Tudo ao mesmo tempo. Marta Calmo, isso é um péssimo sinal. As águas tranquilas do Oceano Índico são um grande incentivo aos piratas. Porque assim eles podem percorrer grandes distâncias em pequenas embarcações. O helicóptero vai sair para varrer o oceano com os olhos. Os radares não detectam os barcos piratas. São embarcações muito pequeninas. Ainda por cima são de uma cor que nem sempre é fácil de ver. Só eles conseguem enxergar o pontinho branco escondido atrás da próxima onda. São os piratas. Nem debaixo da metralhadora eles se assustam. Discretamente, começam a jogar no mar as armas, as cordas, os ganchos, tudo o que os incrimine. Mas só quem quer abordar outro navio leva uma escada. Não há prova maior do que essa. Ih, sumiu. Os piratas agem sem medo porque sabem que os marinheiros do Ocidente não atiram. Talvez agora não tenham tanta certeza. O helicóptero neutraliza os piratas até a chegada da lancha com os fuzileiros do navio. Eles ainda tentam conversar. Dizem que são fishermen, pescadores em inglês. Nós perguntamos onde é que está o peixe e eles não sabem responder. Agora já não há muito o que fazer. Sem provas ou flagrante da pirataria, o navio só pode confiscar o excesso de gasolina e mandar os piratas de volta para a Somália. Logo, vão estar prontos para atacar outra vez. Agora o helicóptero da Álvares Cabral vai nos levar para sobrevoar o litoral da Somália. Identificar algumas bases de onde partem os piratas. São 3 mil quilômetros de praia. Os piratas têm todo esse espaço para sair e atacar os navios. É praticamente impossível fiscalizar toda essa região. Os piratas também usam muito essas grutas nas encostas das montanhas. Ali eles se escondem e partem para os ataques. Essa aldeia é uma base pirata. Eles partem assim de lugares muito pobres e quando chegam distribuem o valor do resgate para todos os moradores. Por isso a pirataria tem um forte apoio popular aqui nessa região da Somália. Vamos embora levando a imagem dessas praias. Do contraste gritante entre o deserto de pedra e a exuberância da vida no mar. Uma baleia aparece para se despedir. Adeus Álvares Cabral. O descobridor do Brasil está ajudando a redescobrir a Somália. Um país que está em todos os mapas. E o mundo esqueceu. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti